E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution O vídeo de hoje tá mostrando a topzera demais, porque apareceu essa promoção louca aqui pra gente aqui E eu fiz um esquema topzera, não é hack, não é mod, não é nada Eu consegui juntar essas joias aqui, ontem eu tava com 60 joias, 50 alguma coisa E eu comecei uma hora da manhã e fui de uma hora da manhã às 1h40 fazendo uma paradinha aqui Que se esse vídeo aqui der bom, eu vou tá ensinando pra vocês, tá? E eu espero que dê certo pra vocês Então, eu gostaria muito de pedir aqui uma meta de like aqui nesse vídeo aqui 300 likes, galera, 300 likes Fica de olho, eu vou trazer como eu consegui joias pra comprar ele, beleza? Conto com o apoio de vocês aí, tá galera? Divulga, compartilha pra onde que for, mano, pra onde que for Porque esse daqui merece, galera, esse vídeo aqui merece Ó, nós temos essa oferta aqui, ó galera, ó De 16 reais em 90, 60 gemas, não foi assim que eu peguei, tá? Não foi assim, vamos lá, vamos colocar um obteiro aqui, ó 125, ó Caraca, moleque Vamos pegar ele, malandro Nós vamos pegar ele, que que é isso? Vamos lá, vamos botar um confirmar aqui Ele é nosso Ha, 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 moleque Vamos embora, rapaziada Vamos fazer a gameplay com ele aqui, galera Vamos fazer a gameplay com ele aqui Vamos equipar ele, vamos equipar ele aqui Porque o bichinho vai ficar como? Carne de pescoço mesmo, galera Vai ficar carne de pescoço mesmo A parada aqui é essa daí É deixar ele brutal, malandro É deixar ele brutal mesmo Cadê? Vamos lá, o chapéu O colar Beleza Tapar o de... o bagulho aqui E vamos equipar com a paradinha aqui, galera Vamos ver se ele é brabo igual o Léo O Léo é topzera demais Olha o nosso recorde aí 96 milhões, cara 18 minutos e 29 Será que a gente bate o recorde com ele? Vamos ver se a gente vai bater o recorde com ele, hein, galera Vamos ver, rapaziada Tô empolgado demais, mano Tô empolgado demais Porque o bichinho é bonito, malandro O bichinho é bonito, beleza Show de bola Ele parece ser um pouquinho pesado, né, galera Ele parece ser um pouquinho pesado Olha isso He, 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 moleque Mete o pé aqui Não vou entrar naquelas paradas ali, não Tá, galera? Não vou entrar naquelas paradas ali, não Porque eu quero ver como que ele funciona assim, ó, galera Caraca, malandro Parece até um... He, he, he Vamos ver aqui Caraca, malandro Olha isso, malandro Olha isso He, 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 moleque Que jogo foda, malandro Aqui tem um bagulho aqui de apertar aqui Tem um bagulho de apertar aqui, né Que é isso aqui Caraca, malandro He, he, moleque Que que é isso, parceiro? Que que é isso? Não para, não? Caraca, malandro Que isso? Já tô com 29 milhões Que isso? Ah, ele também tem essa parada aqui Não, não Isso é mentira, malandro Isso é mentira O bicho é o cão chupando manga, malandro O bicho é o cão chupando manga Que isso? Mano, tô até com os dedos doendo aqui já, malandro Tô até com os dedos doendo aqui Beleza, show de bola Vamos embora para lá, galera Vamos embora para lá Agora que eu vi 20 Caraca, peguei fácil ali, galera Peguei fácil ali O bom é que ele destrói todos, né, galera Ele destrói todos os que tiver aqui, galera Rapaziada Aí não Aí, opa Vamos pegar essa pedrinha aqui, beleza Pegamos a pedrinha aqui Show de bola Pega aí, boa Vamos embora aqui, galera Vamos embora aqui Desce aqui, mergulha Boa, já tô com a parada cheia aqui, galera Já tô com a parada cheia aqui, ó Ó, ó, ó Que isso, malandro Que isso, hein Que isso, cara Olha isso Ele detona geral, malandro E sobe muito Cara, vamos pegar todo mundo aqui, galera Vamos pegar seu bocarra aqui 33 milhões Ah, eu vou bater o recorde com ele, cara Com certeza Eu vou bater o recorde com ele Beleza, show de bola Vamos embora Vamos pegando aqui E a parada dele enche, galera A parada dele enche Tá aquela foquinha ali atrapalhando a gente, hein Ha, 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 moleque Explode Explodimos ele com a barriga, galera Explodimos ele com a barriga Beleza, show de bola Já destruiu os dois aqui, mano Destruiu os dois ali Não vem não, parceiro Não vem aqui não Que o couro come Beleza, show de bola Vamos detonando geral aqui, ó Iiii 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 Caraca, malandro O bagulho é louco, malandro O bagulho é louco mesmo, cara Que isso É, eu não sei como é que eu cheguei vinte e nove ali E agora eu tô fraco Não tô conseguindo chegar ali legal Explica isso aí, galera Explica isso aí, ó Caraca, três bombão É, seu puto É Vambora Show Que isso, malandro E travando aqui, galera O bicho é tão brabo Que tá até travando, mano Ha, ha, ha Beleza, show Explode aí, ó Toma, seu puto Vai atrasar outro, mano Vai atrasar outro E tá aquela foca Cara, que foquinha maldita, mano Que foquinha maldita, mano Que isso, hein Pegamos aqui o robôzinho aqui, galera Pegamos o robôzinho aqui Vambora aqui Pegar aqui as paradas aqui Boa, garoto Boa Ó, ó Já enchi aqui as paradas aqui, ó Boa Ih, moleque Aí sim, parceiro Aí sim Trinta e pouco aqui Vamos passar pra cá Hi, 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 hi Que isso, cara Aí Na moral O bagulho tá em louco aqui, ó O bagulho tá louco aqui Aquele sub-marino ali Não tá dando bom pra gente com eles não, hein, galera Tá dando bom pra gente com eles não, hein Boa Explode aqui, ó Beleza Quarenta e três Ah, moleque O bicho aqui é insano Explode outro aqui, ó Beleza Pega aqui, ó Megalodonte aqui, ó Show Vambora, galera Desce aqui, ó Tem várias paradinhas aqui, ó Quebra aqui, ó Boa Vambora Sobe com ele, tuba Sobe com ele aqui Vambora passar pro outro lado lá, galera Vamos passar pro outro lado lá Que a gente tá... Ah, não Não dava passar pro outro lado, não Beleza Show de bola Vambora Aqui por cima aqui, ó Vamos pegar geral aqui por cima aqui, rapaziada Ih, moleque Pega aí, ó Hi, 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 hi Pega Show Explode geral aqui, galera Explode geral aqui Beleza Show Olha isso Aí sim, parceiro Aí sim Beleza Ele vai... Caraca, malandro Que isso O bicho é o cão chupando manga, malandro O bicho é o cão chupando manga Febre de ouro aí, ó, galera Febre de ouro aí, ó Beleza Show Desce aqui pra gente poder pegar geral aqui, ó Hi, 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 hi Aí sim, malandro Aí sim Pegamos o cardume boladão aqui, ó Pegamos o tubarão sinistro aqui Beleza Show Quero pegar todos, galera Quero pegar todos aqui, ó Beleza Ah, moleque Aí sim, hein Aí sim Cinquenta e nove milhões, cara Cinquenta e nove milhões aqui, ó Beleza Show Caraca, malandro Ele é boladaço, hein Na moral Ele tem um especial sinistro Que eu nem imaginava que tinha Eu vi aquelas imagens lá, galera Mas não imagina Peguei ali, ó O destruidor, né O Alan destruidor Vamos pegar esse aqui, ó, galera Esse aqui a gente não pegava, lembra? E tornamos Ih, travou aqui Que isso, hein Pega ali, ó Seu bocarra Beleza Show de bola Pega geral Vambora aqui, ó Queimar geral aqui Ih, 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 ih Caraca, moleque 87 queimei Caraca, no 21, malandro Vamos bater Caraca, moleque Caraca O bicho é o cão chupando manga, malandro O bicho é o cão chupando manga O melhor de todos O melhor de todos Não tem essa O melhor de todos Cara, tem que botar uns especiais nos outros também, cara Tem que botar uns especiais Que esse daqui tá muito apelão Tá muito apelão mesmo Nível 1 Olha isso Olha quanto que eu já tô de ouro, galera Olha quanto que eu já tô de ouro Que isso Que isso aqui Tem um baú diferente aqui, ó, galera Pegamos aqui, ó Show Sobe aí, ó Beleza, beleza, beleza Vamos pegando aqui as paradinhas aqui, ó Show Show de bola E isso que eu não entrei nos mapas Se eu entrar nos mapas lá, galera A gente tem mais chance de De conseguir as paradas, hein Tem mais chance de conseguir as paradas Beleza Show de bola Fica em pé aqui, ó Destruindo Caraca, malandro Que isso, malandro Pegamos a febre de ouro aqui, ó Galera, ó Destruímos geral Beleza Pega aqui, ó Pegamos ele aqui, ó Beleza 105, rapaziada 105 Isso é mentira, mano Isso é mentira Pega aqui, ó Geral aqui, galera Pega geral aqui, ó Vambora Beleza Show de bola Ih, moleque Aí sim Cadê? Porão por cima de todo mundo aqui, ó Ih, rapaz Caraca Mete o pé, tu Vai morrer aqui, parceiro Beleza Show Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó Caraca, malandro Olha isso Olha isso Ha, 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 ha Destrói aqui Beleza Show de bola Opa Opa Beleza Eu pensei que ia morrer, galera Eu pensei que ia morrer agora, hein Eu pensei que ia morrer Beleza Show Pega aí, ó Detona geral Detona geral aqui Tá maneiro Cara 117, malandro Ih, não tem comparação Melhor de todos Melhor de todos Na primeira gameplay aqui, galera Vambora aqui, ó Beleza Show Devoora, moleque Hi, hi, hi Que isso, malandro Aí Boa Vambora Vambora Tô até tonto aqui, galera Nove minutos de gameplay já, malandro Boa Joinha aqui pra gente aqui, ó Galera, ó Caraca, malandro Fica em pé, garoto Fica em pé Passa por tudo aqui, ó Destrói bagulho Louco, malandro Vambora aqui, ó Pegou aqui, ó Beleza Show Show de bola Vamos detonando todo mundo aqui, ó Uou Hi, hi, hi Pegou uma febre de ouro aqui, ó Beleza Destrói essas paradas aqui também, galera, ó Ele destrói essas paradas aqui também, ó Beleza 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 Show de bola Vamos voltar pra lá, galera 121 milhões, cara 121 milhões aí, ó Show Beleza E ele não tem como perder a vida, cara Impressionante isso, cara Impressionante Rapaziada He, he, he Eu vou até encerrar o vídeo aqui, cara Atingimos o máximo do máximo aqui 121 Vambora aqui, galera, ó Cadê? Pega ele Ah, moleque É? É, seu puto Cadê? Sobe Sobe Vambora Vambora Ah, moleque Não detonei eles, galera Não detonei Rapaziada Vale a pena, galera Vale a pena Se esse vídeo bater A quantidade de like que eu falei Eu vou estar mostrando pra vocês Como eu comprei, hein, galera Como eu consegui comprar Ah, moleque Que isso Pega aqui, ó Geral aqui Vamos detonar um geral aqui 125, malandro 125 Que isso, moleque Olha isso Detona geral mesmo Detona geral Caraca, malandro 126 E a vida dele não vai embora, galera E a vida dele não vai embora Entendeu? Esse é o grande detalhe da parada Explode aí, ó Vambora aqui, ó Cai em pé aqui, tuba Cai em pé aqui Tinha que cair em pé aqui Pra gente poder pegar as paradas aqui, hein, galera Tinha que cair em pé aqui Um poder boladão aí Na moral Os próximos devem vir com esses poderes aqui, galera Com certeza os próximos devem vir com esses poderes aqui Beleza Show de bola Matamos aqui ele Tá bonito Isso aí, ó, garoto Ó Ó Ó Como é que destrói geral Ó como é que destrói geral, malandro Que isso, cara É, rapaziada Tá bom demais, galera Tá bom demais isso aqui Vambora, vambora E olha lá Tem uma torre pra destruir Beleza Caraca, malandro Muito bem feito Muito bem feito Vou dizi-la Bora Dá uma travadinha aqui, galera Dá uma travadinha Boa Explode aí 128 Moleque louco Vambora Explode geral aqui, galera Explode geral aqui Febre de ouro aí, ó Beleza Show Já tomo com quantas coisas de ouro aqui, galera Ó Ó Show de bola Pega aí, ó Detona geral Detona geral aqui Vambora Moleque louco, malandro Moleque louco Rapaziada Pega ele, ó Pega ele, ó Beleza Detonei ele mesmo Detonamos geral, malandro Geral mesmo O bicho é o cão, malandro Não imaginava que era assim, galera Na moral Não imaginava que ele era assim Beleza Show Show de bola Vambora aqui, ó Pega todo mundo aí, ó Ô Moleque Aí sim Parceiro Aí sim Beleza 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 Caiu aqui Beleza Show de bola Febre de ouro Que isso, galera Vamos morrer aqui, galera Vamos morrer aqui Vamos morrer aqui Vamos ficar em pé aqui, galera Vamos ficar em pé aqui Vamos ficar em pé aqui Caraca, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Bagulho doido Doido, doido, doido Valeu muito a pena, rapaziada Olha como é que ele cai morto ali Que isso, cara Tubarões devorados 92, mano 92 Olha isso 13k de ouro 139 Nova pontuação aí, rapaziada Vamos ver os placares dos líderes aí Vamos ver aqui Placar dos líderes aqui De tubarões devorados aí, ó Rapaziada Toma aqui, hein Toma aqui, valeu Tomo junto, rapaziada Abração Fui